Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de notícias do São Paulo Futebol Clube trazendo aqui pra você tudo atualizado sobre o nosso Tricolor Paulista mas antes de iniciar eu queria fazer um agradecimento aí pro pessoal que tá chegando novo no canal que tá se inscrevendo, tá acompanhando aí os vídeos, tá comentando e também já aproveito pra fazer aquele pedido padrão aqui deixa o like pra fortalecer o canal, se inscreve se você for novo aqui e não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo aqui do nosso canal já vamos começar aqui com uma notícia, né, já foi definido aí a arbitragem aí pra final da Sul-Americana dia 1º aí na semana que vem, saiu uma matéria no GE aqui completa falando dos auxiliares, né e eu vou mostrar pra você agora, vamos lá tá aqui ó, São Paulo vs Independiente Del Valle é, o Wilmar Roldan apita a final da Sul-Americana colombiano tem a final da Libertadores 2012 e a Copa 2014 no Currico será o árbitro do duelo em Córdoba, tá a Comembol informou nesta sexta-feira a equipe de arbitragem que irá comandar a final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Independiente Del Valle no dia 1º de outubro em Córdoba, na Argentina o colombiano Wilmar Roldan será o árbitro principal, tá e aqui pra baixo fala, né, ó, Roldan terá como assistentes outros dois compatriotas Alexander, Alexander Guzman e o Mar, e o Mar Navarro o quarto árbitro será venezuelano Alexis Herrera, tá rapaziada? então tá aí definida aí de acordo com a matéria do GE e mais uma vez prova, né, arbitragem polêmica, mais uma vez prova aí que o bastidor do São Paulo é zero, né que a preocupação aí da presidência da diretoria é outra coisa que a gente sabe, tá então deixa aqui nos comentários aí o que você acha dessa arbitragem continuando com as informações aí, né, separei um Twitter aqui do Gabriel Wacker, né que ele é colunista aí do Notícias da TV, tá sobre a atualização aí da transmissão da final da Sul-Americana, tá vou mostrar aqui o tweet pra vocês, tá tá aqui rapaziada, ó, de agora na coluna, né, no arroba notícias da TV notícia ruim final da Copa Sul-Americana com São Paulo será somente na Comembol TV não houve liberação da Claro, uma das donas do canal e quem, e quem, e quem banca grande parte do contrato, tá planos de SBT e SPN frustrados, tá rapaziada então tá aí uma atualização pra vocês, tá a gente aí vai, vai ficar daqui, né, quem não teve oportunidade de ir pra Córdoba lá assistir a gente vai ter que assistir aí pela Comembol TV, tá rapaziada atualização importante aí, né, como ele disse, ele citou tanto o SBT e a SPN que tava tentando não conseguiram, então fica aí o jogo sendo transmitido somente na Comembol TV bora da sequência aqui nas notícias, né rapaziada, saiu aqui uma matéria no GE, tá separado aqui pra vocês falando aí, né, da questão de uma renovação automática do Rafinha, tá tem aquelas cláusulas, igual era do Pablo lá, se atingir números aí dispara alguns gatilhos e no contrato do Rafinha tem isso também de uma renovação automática, tá tá separado aqui e eu vou mostrar pra você, tá vamos lá, tá aqui ó, veja o que falta para a cláusula de renovação automática de Rafinha com São Paulo ser ativada, tá lateral direito de 37 anos deve permanecer no Tricolor por mais uma temporada o contrato de Rafinha com São Paulo possui uma cláusula que renova o acordo automaticamente por mais uma temporada o atual compromisso do jogador termina em 31 de dezembro Rafinha precisaria participar de 60% dos jogos do Tricolor com pelo menos 45 minutos em campo para acionar o gatilho dessa cláusula até agora o lateral direito de 37 anos com pelo menos 45 minutos desculpa até agora o lateral direito tem 37 partidas com pelo menos 45 minutos em campo e precisa de mais 9 para garantir 46, o necessário dentro dos 77 compromissos que o São Paulo somará no fim das disputas de Brasileirão e Sul-Americana para a renovação automática, tá rapaziada então é isso aí, tá eu por mim, já falei aqui minha opinião pra vocês até que eu trouxe num vídeo aí o possível retorno do Natan eu pra mim, esse negócio de ai é líder do grupo, ai é bom pra motivação minha opinião não, tá então pra mim, que não coloque em jogo que não atinja essa cláusula de renovação pra mim, Rafinha acabou essa temporada aqui vai ser feliz lá, quer encerrar a carreira dele na Alemanha como ele já meio que falou desse desejo dele então pra mim, eu não renovaria com o Rafinha e também nem colocaria pra pra atingir essas essas marcas aí e ativar essa renovação automática também queria saber de você aí mais uma vez quem não deixou comentário no outro vídeo e aí, vale a pena renovar com o Rafinha? vale a pena tá colocando nesses jogos aí e ativar essa cláusula? queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários e pra fechar o vídeo aí vou fazer igual ontem aí, né imagens do treino aí do São Paulo, né divulgado lá no Twitter tá separado aqui pra gente ver junto bora lá deixa eu pegar meu fone aqui vamos que vamos aí imagens do treino aí, né focada aí pro jogo importantíssimo quanto a Bahia, hein rapaziada vamos lá aí, ó Caleri, aniversário do Caleri hoje, hein André Anderson também, aniversário hoje fez aniversário hoje ó o Luan aparecendo aí no treino, hein rapaziada aparecendo direto nos treinos aí tomara que o Luan volte volte bem, recuperado olha só o golaço que o Caleri fez rapaz do céu, bicho pensou fazer um golaço desse na final, hein é, o treino de finalização aí, um gol do Reinaldo também ah, vai cagar o Reinaldo aí mandando um beijinho aí no fim do vídeo aí ah, vai cagar rapaz, sou homem de São Paulo então é isso, rapaziada tá aí esse aqui é o vídeo de hoje, né trago essas informações pra vocês tá desejo pra vocês aí um bom início de fim de semana um bom descanso aí aproveita bastante o fim de semana e a gente se vê no próximo vídeo até o próximo fui tchau tchau